Equipes de saúde que fazem atendimento domiciliar vão receber mais recursos para melhorar a qualidade do atendimento. 50 mil reais por mês serão repassados para os grupos que atendem em casa, pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos ou em situação pós-cirúrgica. O programa de atendimento domiciliar também ajuda a reduzir as filas nos hospitais e também nas emergências. Até 2014 serão implantadas equipes em todas as regiões do país.